Sim, quero sentir Suas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não Não preciso mais temer Não preciso mais temer O véu já se rasgou O caminho você trilhou Para me aproximar de ti E poderes contemplar E poderes contemplar Sim, quero sentir Suas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não Não preciso mais temer Não preciso mais temer O véu já se rasgou O caminho você trilhou Para me aproximar de ti E poderes contemplar E poderes contemplar E poderes contemplar E poderes contemplar Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente De mim Quando eu te contemplo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Quando eu te contemplo Quando eu te contemplo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Jesus Só quero, só quero ver você Eu só quero, só quero Ver você, eu 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 só quero Eu só quero tudo ser O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se gostar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar sabe Que os anjos vêm Eu quero olhar na face Daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face Do meu criador Eu quero olhar na face Daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face Do meu criador Eu quero olhar na face Daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face Do meu criador Eu quero olhar na face Daquele que primeiro me amou Só quero, só quero ver você Eu 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 só quero, eu só quero ver você Eu só quero, eu só quero ver você Eu só quero, eu só quero, eu só quero ver você